Quero ver todo mundo dançando com a banda primos, vai! Pra mim tanto faz, eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais, e agora? É assim, um, dois, três, quatro, pra ficar maneira eu jogo o clima lá no alto, alto em cima, 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 alto em cima. Eu não tô de brincadeira, eu meto firme, pego tudo pra valer, tô cheio de maldade, quero ouvir você gemer, eu te ligo, chega a noite, vai com tudo, vai que vai, sabor de chocolate, sexo que a gente faz. Corpo quente, tô suado, bem melar e bem lamber, quanto eu cheiro, só teu toque já me faz, ai, ai, já me faz enlouquecer. Cor de carro, água de coco, pra mim tanto faz, gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais, ai, ai, cada vez eu quero mais, ai, ai. Cor de carro, água de coco, pra mim tanto faz, eu já tô cheio de tesão, cada vez eu quero mais, ai, ai, cada vez eu quero mais, ai, ai, ai. Um, dois, três, quatro, pra ficar maneiro é banda primos lá no alto, alto em cima, 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 alto em cima. Tem cima, 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 alto em cima. Cor de carro, água de coco, pra mim tanto faz, eu já sou quando fica louco e cada vez eu quero mais, ai, ai, cada vez eu quero mais, ai, 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 ai. O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão Cada vez eu quero mais, mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneira é bora pra ir morrar no alto Alta em cima, alta em cima Alta em cima, alta em cima E aí, Jotélia, em cima, em cima Alta em cima, alta em cima, alta em cima E aí, Jotélia, em cima, em cima Vai em cima, vai, e vai, e vai Com a banda primos, detonando nas desmanteladas do Alson Miguel Vai! E aí, Tia Raquel, mandando presença E é isso aí, a banda primos agora vai de desmanteladas, desmanteladas do Alson Miguel Vamos lá, Glauber! Eu quero ver todo mundo saindo do chão Isso é banda primos Vira o pé, vai, segura É banda primos ao vivo pra vocês Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer Eu tô topando tudo e porro pra se neviver Tá querendo o quê? Novinha, tá querendo o quê? Quero fazer amor até o dia amanhecer Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer Eu tô topando tudo e porro, vai Tá querendo o quê? Novinha, tá querendo o quê? Quero fazer amor até o dia amanhecer Olha que eu tô topando tudo, tô solteiro, tô doideira Avisa pras novinhas que hoje tem bagaceira No quarto espelhado do jeito que a gente quer Tá todo mundo, baby, tem rodízio Ai, olha, não pode ter ciúme Aqui é tudo amiga O lance é o lance, não confunda que dá briga Vai ter pra todo mundo, ninguém se desespera Se não der o que eu quero e eu passar na cara Olha, me diz aí, o que você vai querer Eu tô topando tudo e porro pra se neviver Tá querendo o quê? Novinha, tá querendo o quê? Quero fazer amor até o dia amanhecer Olha, novinha, sai! É o meu primo, nas desmanteladas É Glauber no teclado, tirando onda Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer Eu tô topando tudo e porro pra se neviver Tá querendo o quê? Novinha, tá querendo o quê? Quero fazer amor até o dia amanhecer Olha, que eu tô topando tudo, tô solteiro, tô doideira A vida é pras novinhas que hoje tem bagaceira No quarto espelhado do jeito que a gente quer Tá todo mundo, bebida e rodízio Aqui é tudo amiga O lance é o lance, não confunda que dá briga Vai ter pra todo mundo, ninguém se desespera Se não der o que eu quero, voa aí Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer Eu tô topando tudo e porro pra se neviver Tá querendo o quê? Novinha, tá querendo o quê? Quero fazer amor até o dia amanhecer Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer Eu tô topando tudo e porro pra se neviver Tá querendo o quê? Catinha, tá querendo o quê? Quero fazer amor até o dia amanhecer É banda primos e as irmãs teladas Claudio São Miguel Marcando presença, fiquetezinho Vem vindo e o que você vai querer Vem vindo e o que você vai querer Vamos lá, vamos lá É banda primo pra vocês É banda primo pra vocês É banda bagaceira, vamos lá É banda primo Quando cheguei na boate E mandaram papo Quando você queria vir Quando acabar o show E quando o show acabou O papo vai e papo Bateu uma vontade forte E ela sentiu E queria só um lance E comigo só ficar Então ela E foi só pra começar Vou tirar logo essa roupinha Que o tempo aqui tá curto Aproveita porque hoje Tô desandando Uma pentada rapidinha Só pra tu ver como é Vai deixar de ser menina E vai ser minha mulher E o tempo foi passando E já era Ai, sabe o que eu falei? Vai ter que ir a mão, aonde? Vai meu manavã Fazer amor gostosinho com o Jones Vai meu manavã Fazer amor gostosinho com o Jones Cinco horas da manhã Vai Vem com a banda primo Vem pra outra gasteira Vem pra outra gasteira Isso é banda primo Estou melhor da sua inteira Vai Quando cheguei na boate E mandaram papo Quando você queria Vai Quando acabar o show E quando acabou o show O papo vai e papo Bateu uma vontade forte Que ela sentiu também E queria só um lance Vai Jona Que não é lá Vai Vou tirar logo essa roupinha E o tempo aqui tá curto Aproveita Tô desandando tudo Uma pentada rapidinha Só pra tu ver como é Vai deixar de ser menina E vai ser minha mulher E o tempo foi passando E já era de manhã Sabe o que eu falei? Vai ter que ir meu manavã Fazer amor gostosinho Às cinco horas da manhã Vai, vem com a banda primos Vem e vem E a torcida tricolor E a torcida Alvo e rubra Umbra negra Sei que palavras são difíceis Para te explicar A dor que sinto Em meu peito dói Você brincou de amor Enquanto eu fui fiel a ti Agora diz, está sofrendo E quer o meu perdão Você já não tem mais espaço No meu coração Você me enganou E com meu amigo Me traiu Chora amor Chora amor Pra ver se tu comove O meu coração Chora amor Chora amor Pra ver se tu consegue Ganhar meu perdão Chora amor Chora amor Pra ver se tu consegue Ganhar meu perdão E assim Só quero um minuto Tu tem que me explicar Pois o teu coração Não quer mais me amar Sei que eu não mereço Ter o teu perdão Ainda são as chances De sovarem Então Prova que eu mudei Mudei pro teu amor Será É uma aninhosa de som Pagando com meu erro Como sofrendo amor Cacigo é de ver Close do teu amor E a banda primos Pra vocês Vai É Zona e vamos No vocal E Jéssica Silva Chora que você está sofrendo Vai Vai Sofre Sofre Vai Chora que você está sofrendo E quer o meu perdão Você já não tem mais espaço No meu coração Você me enganou E com meu amigo Me traiu Chora amor Chora Val Pra ver se tu comove Vai Chora amor Pra ver se tu comove O meu coração Chora amor Chora amor Pra ver se eu consigo Te dar meu perdão Só quero um minuto De que me explicar Pois o teu coração Não quer mais me amar Sei que eu não mereço Ter o teu perdão Me dá só um ação Se te provar Prova que eu mudei Mudei por teu amor Errar é humano E hoje é que sou Pagando com meu erro Como sofrendo a louca Sigo é viver Mudei do teu amor Banda primos Banda primos Pra vocês Ai É banda primos Isolane Pensando bem Vocês se merecem Olha sua história Não vai acabar bem Coisa que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora Eu vou ligar pra ela Dá uma notícia Que ela tanto espera Ela tá livre Como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, amor Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Sua boca Pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Como a culpa é minha Explica Explica agora Explica já Explica agora Quero ver explicar clarinha Como é que a culpa pode ser minha Vamos sair do chão Vai Vai Pensando bem Vai Sua história não vai acabar Se faz Aqui se paga Pra poder influenciar Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora Eu vou ligar pra ela Dá lá a notícia Que ela tanto espera Ela tá livre Como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby alô Tudo Tudo vem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Calma a boca Pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Como a culpa é minha Explica Explica agora Explica já Explica agora E é Lila Lopes Marcando presença Nas desmanteladas Do Alto Miguel Vai E vai E vai E vai E vai Vamos sair do chão galera Vamos lá DJ Tevinho Já é sensação A nova dança do primão Tremia a bundinha e vai descendo até o chão Polícia na batera vai tocando Manda bala Gatinhas vão fazer a dança do chão Já é sensação A nova dança do primão Tremia a bundinha e vai descendo até o chão Polícia na batera vai tocando Manda bala Gatinhas vão fazer a dança do chão Até o chão Já é sensação A nova dança do primão Tremia a bundinha e vai descendo até o chão Polícia na batera vai tocando Manda bala Gatinhas vão fazer a dança do chão Já é sensação A nova dança do primão Tremia a bundinha e vai descendo até o chão Polícia na batera vai tocando Manda bala Gatinhas vão fazer a dança do chão 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 Até o chão 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 Vai no chão Aí Débora Marcando presença Aí Tremia a bundinha e vai descendo até o chão Polícia na batera vai tocando Manda bala Gatinhas vão fazer a dança do chão 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 Já é sensação A nova dança do primão Tremia a bundinha e vai descendo até o chão Polícia na batera vai tocando Manda bala Gatinhas vão fazer Ai Chão 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 É val no chão 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 Até o chão Vai Vai Todo mundo no chão Fazendo chão 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 Vai E vai Não vai Música Bora lá Vai Música Bora Te pega de jeito Te leva Te fazer o Enfica Até o dia amanhecer O Enfica é muito bom Até Débora vai fazer Quer ir comigo? Vamos que eu ensino pra você Vai Enfica Ai Enfica 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 O homem deitado A mulher por cima Enfica 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 Ai Todo mundo no Enfica Letícia Ai Vou te pegar Ai E levar pro meu avião Te fazer o Enfica Até o dia amanhecer O Enfica O Enfica é muito bom Querem comigo? Vamos que eu ensino pra Assim vai Enfica Ai Enfica Ai Enfica 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 O homem deitado A mulher por cima Enfica 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 É Johnny deitado E a mulher por cima Ai Enfica Vou te pegar Enfica 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 É homem por baixo A mulher por cima Enfica 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 É Val Enfica 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 Amor Enfica En Anthony amor, tanta solidão em minha vida, venha salvar meu coração, se eu te vi, não foi mentira, se eu me entreguei, foi por amor, tanta sorrilhão em minha vida, venha salvar meu coração, se Jesus é que eu faço pra você acreditar, que esse coração ainda guarda o seu lugar, que não vai conseguir se acostumar, foi sua falta sem nem convocar, congela tudo sem o seu calor, se eu te amei, não foi mentira, se eu me entreguei, foi por amor, Tanta solidão em minha vida, tão longe da sua paixão, se eu me entreguei, foi por amor, Venha salvar meu coração, Queria pedir a participação, das pessoas que estão aí fora, que não joguem pedra, por favor, Se danificar um dos instrumentos, nós iremos na casa de cada um que tá aí fora, pra providência a outro, tá ok, obrigado Amor, eu sei o que eu fiz, não tenho perdão, mas eu não tenho amor, pra volta que eu não tenho, não, sai daqui, posso até perdoar você, mas voltar. Amor Você brincou Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão Só quero um minuto Só quero um minuto, tem que me escutar, pois o teu coração não quer mais me amar, sei que eu não mereço ter o teu perdão, ainda são as chances de causar então, causa que eu vou bem, vou bem pro teu amor, Chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão Chora amor Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão Só quero um minuto Só quero um minuto, tem que me escutar, pois o teu coração não quer mais me amar, sei que eu não mereço ter o teu perdão, ainda são as chances de provar então, só vai que eu mudei, mudei pro teu amor, errar é roubando e hoje que estou, pagando o meu erro, tô sofrendo a boca, sigo é viver, longe do teu amor Estou achando você muito diferente, amor Há tempo que eu não sei o que é ganhar carinho teus, também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar, o que aconteceu com o nosso amor Admito que não ando sendo seu Romeu, me dá mais uma chance que eu juro te prova, que o homem quando ama nunca deixa de amar Fala, diz na minha cara, me deixa não me amar, vem na nossa cama, não se satisfação, mas hoje já tem outra em teu lugar Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar, você sempre me falava que estava cansado, amor E essa desculpa não vai mais falar Tô achando você muito diferente, amor Escrevo que eu não sei o que é ganhar carinho teus, também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar, o que aconteceu com o nosso amor Meu tempo anda curto e sem meus beijos te faltam, e admito que não ando sendo seu Romeu, me dá mais uma chance que eu juro te prova, que o homem quando ama nunca deixa de amar Fala, diz na minha cara, diz na minha cara, me deixa não me amar, vem na nossa cama, não se satisfação, mas hoje já tem outra em teu lugar Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar, você sempre me falava que estava cansado, amor E essa desculpa não vai mais falar Fala, diz na minha cara, me deixa não me amar, vem na nossa cama, não se satisfação, mas hoje já tem outra em teu lugar Mão se fecha, se eu não percebi, quando ia te procurar, você sempre me falava que estava cansado, amor E essa desculpa não vai mais falar Fala 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 Por que não consigo te esquecer? Sou tão dependente de você É só você chegar a mim ao tanto Que eu te aceito de volta Por que não parar pra entender O amor da minha vida é você O erro só se deu pra aprender O que eu quero é você O que eu amo é você Por que eu te amo tanto Esqueço até meu mundo Não consigo te dizer não o que eu posso fazer Se pra viver do meu lado tenho que ter você Por isso tudo Só pense em nosso mundo Só diga sim e diga que está tudo bem Que a gente vai ser feliz outra vez Eu não sei por que não dá pra controlar Se vou sofrer ou tento evitar Sempre te amei e pra sempre vou te amar Se aceito de volta Amor não pensa assim Ema contra a maré É tão ruim Eu sei que eu errei Mas aprendi Agora vou fazer Você feliz Me aceita de volta Por que eu te amo tanto Esqueço até meu mundo Não consigo te dizer não o que eu posso fazer Se pra viver do meu lado tenho que ter você Esqueça isso tudo Só pense em nosso mundo Só diga sim e diga que está tudo bem Que a gente vai ser feliz outra vez Eu não sei por que não dá pra controlar Se vou sofrer ou não tem como evitar Sempre te amei E pra sempre vou te amar Te aceito de volta Amor não pensa assim Ema contra a maré É tão ruim Eu sei que eu errei Mas aprendi Agora vou fazer Você feliz Me aceita de volta Me aceita de volta E é a banda Primo Por que você não vê a sua roupa? Sai Dois caixas de uma vez Que a gente fez Amor Quando penso que está apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Quando você dorme Penso em Nós dois Preciso conversar E você diz Depois Você acha que deu um show na cama Só porque eu me deu prazer Mas esqueceu O principal Uh-uh-uh-uh Você foi me perdendo entre os dedos Me transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você nem percebeu Mas já faz tempo que acabou Presta sua roupa e vai embora Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Presta sua roupa E vai embora Te ver Você não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Estar Com uma mulher Que ainda quer Que eu te ame E ainda quer Que eu te ame Você foi me perdendo entre os dedos Me transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você nem percebeu Mas já faz tempo que acabou Fecha sua roupa Fecha sua roupa e vai embora Te ver Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Fecha sua roupa E vai embora Te ver Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher E ainda quer Que eu te ame E ainda quer Que eu te ame Se eu pudesse apertar um botão E se arrancar segundo meu coração Se eu pudesse E te arrancasse da minha memória Mas eu não sou nenhum computador Que conflique dela Que conflique dela Que conflique dela é tua amor E eu não sou nenhum celular E eu não sou nenhum computador E eu não sou nenhum computador E você não sou nenhum computador E eu não sei o que é meu amor E eu não sei o que é meu amor E eu nunca vai sair Mas o seu amor nunca vai acabar E eu não sei o que é meu amor E eu não sei o que é meu amor Do meu coração Se eu pudesse acertar o botão E te arrancasse do meu coração E fosse só eu te mandar embora E te arrancasse da minha memória Mas eu não sou nenhum computador Que conflique nela é tua voz E eu não sou nenhum celular Mas te expulsão basta tentar Posso até dizer que não te quero mais Difícil é o meu coração Entender que o meu nosso amor Não pode acontecer Podem até nos separar Mas o seu amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Podem até descer e parar Mas o seu amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair No meu coração No meu coração No meu coração Passeio o dia inteiro Me arrumando pra você Fiz o meu cabelo Fiz o meu cabelo e as unhas Pra que Tem que ser regada Tem que ser regada com amor Toda mulher gosta de carinho Toda mulher gosta de elogios Uma mulher é igual Tem que ser regada com amor Tem que ser regada com amor Fiz o meu cabelo Oh Fiz o meu cabelo e as unhas Fiz o meu cabelo e as unhas Fiz o meu cabelo e as unhas Sino que nas todas você nem pra te dizer Dizer que gostou Você me reparou Tudo o que eu fiz Eu fiz por amor Horas no salão pensando em você, mas você parece não saber Que toda mulher gosta de carinho, que toda mulher gosta de elogios Uma mulher é igual ao amor, tem que ser reinada com amor Que toda mulher gosta, que toda mulher gosta de elogios Uma mulher é igual ao amor, tem que ser reinada com amor Mas você só vai ver, só vai notar, quando tiver outra em seu lugar Dona mulher gosta de carinho, que toda mulher gosta de elogios Uma mulher é igual ao amor, tem que ser reinada com amor Toda mulher gosta de carinho, toda mulher gosta de elogios Uma mulher é igual ao amor, tem que ser reinada com amor Mas você só vai ver, só vai notar, quando tiver outra em seu lugar Olha o verão hein, é banda primos Olha o verão hein, que solzão Mexe o fio dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Pode se enfinar que a banda primos vai passar Mexe o fio dental e passa o óleo no bumbum Mexe o fio dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Pode se enfinar que eu mesmo vou passar Chega o fim de semana, todo mundo tá ligado Ela quer ir à praia pra deixar corpo dourado Domingo em sol arado, só combina com cerveja E com a banda primos, enquanto a noite não chega Mexe o fio dental, vai, vai Mexe o fio dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Pode se enfinar que a banda primos vai passar Então mexe o fio dental Ai, 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 mexe o fio dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Pode se enfinar que a banda primos vai passar Olha o verão hein, é banda primos Olha o verão hein, que solzão Vai, vai E no vocal, Johnny Ramos Vai, segura A morena, a oriça, qualquer um que chega perto Chamou a atenção do parceirinho ou o Greg Mas eu já dei um papo, se sai a seu fura olho E essa já tem dor, não é do Johnny Ai, mexe o fio dental e passa o óleo no bumbum Mexe o fio dental Vai, o sol tá esquentando, então pode relaxar Pode se enfinar que a banda primos vai passar Então mexe o fio dental Ai, ai, mexe o fio dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Pode se enfinar que a banda primos vai passar Vai, é banda primos pra vocês Ai E aí, Itaú Tchau Tchau